Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu tô nessa felicidade, porque no caso, o dia que eu estou soltando esse vídeo, que no caso é amanhã, dia 15 de abril, quarta-feira, só pra localizar vocês, é o meu aniversário. Sim, é o meu aniversário. No caso, porque eu falei amanhã, porque hoje é dia 14 de abril. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Hoje é dia 14, terça-feira. Mas eu estou soltando esse vídeo na quarta-feira, dia 15 de abril, meu aniversário. Dia mais lindo do ano. Eu amo aniversário. Amo, 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 amo. Enfim, né, não estou aqui pra conversar sobre o aniversário. Tô aqui porque eu vou fazer uma trollagem. É o seguinte, galerinha, João Marcos de Oliveira, vulgo o Joãozinho, meu navarado, está no quarto dormindo. Hoje, dia 14 de abril. O que eu pegue sem fazer? Como a gente tá em quarentena, ninguém sabe que dia é hoje. Se é terça, se é quarta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, tá todo mundo perdido. Eu imagino que vocês também estejam assim, porque acaba que todos os dias estão praticamente iguais. Então, o sábado tá igual à segunda-feira. A gente até comenta que a gente tá em dia de semana, a gente para e olha, caraca, hoje é quarta. Parecia que era sábado, porque tá tudo fechado. Enfim, o que eu pensei? Eu tenho certeza que o João tá perdido nos dias assim como eu. Porque se eu, é meu aniversário, tô perdida, imagina ele. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei. Vou, antes de tudo, vou lá no quarto dele, vou pegar o celular dele e vou mudar a data para o dia 15 de abril. No caso, é amanhã o dia do meu aniversário, tá? Vou fazer isso e aí eu explico para vocês. Gente, um fantasma? Bom, galera, então é o seguinte, peguei o celular dele, tô aqui com o celularzinho, vou mudar a data 14 de abril e vou mudar para 15 de abril. Vamos ver se ficou, ó, data 15 de abril. Ai, meu aniversário. Que legal, esse ano eu vou fazer aniversário duas vezes. Agora eu vou lá no quarto, vou colocar no mesmo lugar, bem discretamente, porque o João, ele não acorda por nada. Eu posso fazer o barulho que eu quiser, eu posso gritar aqui na sala, que não é uma doida. Eu gravo tiktok aqui na sala, ele não acorda, de jeito nenhum. Agora, se eu encostar nele, aí esquece. Eu encosto nele, ele acorda, aí abre o olhinho. Mas enfim, vou lá levar. E vou mudar o meu também, né? Doidinha. Bom, galera, é o seguinte, eu acabei de deixar lá no quarto dele. Já modifiquei o meu, ó. Estamos aqui dia 15 de abril, quarta-feira. Eu fico toda feliz quando eu vejo 15 de abril. Um dia tão lindo, né? Mas enfim, vim explicar mais uma coisa que vai acontecer. Eu vou colocar um despertador, logo que eu vejo que ele esteja por perto, pra tocar meu celular e eu vou fingir que eu tô atendendo uma ligação da minha avó, porque minha avó me liga todos os anos no dia do meu aniversário. Ela me liga. E aí eu vou agradecer. Ai, avó, muito obrigada, tal. Porque aí ele já vai ficar tipo, hã? Não tô entendendo o que tá acontecendo? E aí quando eu desligar, eu vou olhar pra ele e vou falar, Amor, você esqueceu que é o meu aniversário? E aí eu não sei o que vai acontecer, mas eu mesmo estou ansiosa, porque coitadinho que eu odiaria que é ser o aniversário de uma pessoa próxima. Odiaria. Já fiz, já fiz. Já errei o aniversário da minha melhor amiga, tá? Já. Um dia eu falei, amiga, parabéns. Te amo muito a sua amiga amanhã. Mas beleza. Agora vamos acordar ele acordar. Ah, antes de tudo, né? Enquanto a gente aguarda aqui, deixa o seu like, comentem quais são os próximos vídeos, comentem que é um parabéns pra vocês quiserem e se inscreve nesse canal maravilhoso. Amo vocês. Galera, é o seguinte, o João acabou de entrar no banheiro, ele acabou de levantar. Ele deve estar tipo escovando os dentes, fazendo as coisas e acredito que ele vem aqui pra sala. Então, hoje eu vou programar o despertador pra tocar o celular. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou botar pra cá, porque eu sei que ele sente sempre, 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 sempre aqui. Acabei de botar o despertador. Júlia, dormi demais de novo. Você dormia demais, amiga. Dói. A gente vai pra minha casa? Vamos lá. Eu preciso arrumar minha roupa. Você arruma as suas coisas? Jesus Cristo. Ai, ai. Se eu for, eu terminar de arrumar minhas coisas, e aí eu já tô pronta. Tá dormindo muito, Júlia? Nossa, eu tô demais. Já arrumei quase toda a minha mala. Eu só vou terminar de mandar meus vídeos. Agora eu vou terminar de mandar meus vídeos. Alô? Oi, vó. Sim. Obrigada, obrigada, vó. Sim, amém, né? Sim, tô aqui em São Paulo. Aham. Ai, tá bom, vó. Obrigada. Arienas, né? Sempre. Sim, tá bom, vó. Obrigada, obrigada por ter ligado. Manda um beijo pro vó também, tá? Eu amo vocês. Obrigada, obrigada. Pode deixar, eu vou aproveitar assim. Vida, você esqueceu meu aniversário? Não, Vida. Sim, você esqueceu. É, mas agora? Hoje já tomou. Oi, eu já peguei para mim, Vida. Você esqueceu. Não. Você esqueceu, sim. Amor, eu tô... Eu esqueci. Você dormeu demais e esqueceu meu aniversário. Mas é porque você falou, não era pra ter falado. Não era pra ter falado o quê? Porque eu tava deitado e ia começar a gritar parabéns. Vida, você esqueceu. Eu esqueci, não. Mano, você sabe que aniversário é importante pra mim. Mas eu não sabia que ia ser assim. Primeiro que você não me deu nenhum aniversário na meia-noite. Sempre eu, quando era a meia-noite, ter aniversário eu te dei parabéns. E aí, tudo bem? Não, mano, eu tava confuso nessa quarentena dos dias, eu acho. Mas você sabe que meu aniversário é hoje. Ai, filha. Nossa, mas como? Você dormiu o dia inteiro no meu aniversário. Saúde. Eita, coronavírus. Amor, eu fiquei perdido na quarentena desses dias. Amor, eu tô triste. Parabéns. Hoje vai ter uma festa. Amém. Eu tô triste. Eu não podia ter esquecido meu aniversário. Mas eu achei que não. Hoje, vida. Isso que me confundiu. Tudo. Eu tinha certeza. Porque se fosse... Todo mundo tá me ligando. Todo mundo tá me mandando mensagem. Menos o meu namorado. Será que eu dormi dois dias? Eu tô bugado. Eu tô triste. Porque ontem eu ia ter visto e falado, ai, amanhã. Será que eu não... Nossa, o que a gente fez ontem? Porque você não viu. Não tá nem aí pra mim. Nossa, vida. Mas ontem ficou lindo que eu assistindo. Aí passa o dia que eu nem... Você não tá nem aí. Eu não sei. Você esqueceu o dia mais importante do ano pra mim. Não, amor. Esqueceu sim. Não esqueci nada porque eu... Ah, e posso falar porque eu não esqueci? Hum. Porque eu só teria esquecido se fosse, tipo, dia 16. Por quê? Porque é dia 15. E eu não... E eu acho que dá azar. Mas hoje é dia 15, vida. Hoje é meu aniversário. Não é amanhã. Mas você nasceu que horas? Não interessa. Você não tinha nem nascido essa azar. Vida, você não sabe que horas eu nasci. Então não é tanto dar essa justificativa. Você tem muito cara de que nasceu nas seis e meia. Da manhã? Não, da noite. Não, é verdade. Tá vendo? Você nem nasceu ainda, vida. É azar dar parabéns antes. Vida, pá, eu não gosto. Dá azar. Vida, desculpa. Eu não gosto quando você mente. Você vai mentir. Você vai mentir que já sabia e você não sabia. Você nasceu que horas? Ai, amor. Fala que você nasceu seis e meia. Você tem cara que a gente nasceu seis e meia. Eu não quero. Hum? Eu tô triste, de verdade. Vida, tá bem tudo. Você sabe o que é importante pra mim. Amor, mas você tava sabendo onde eu vou dar uma barreira da sua mãe. Bata em tudo. Ah, vida, para. Me passou o coronavírus ainda, no dia do meu aniversário. Desculpa, eu fiquei nervoso. Vida, para. Vida, para. Eu tô triste, eu não quero que você fique me abraçando. Não, você quer sim, vida. Eu não quero. Amor. Eu queria que você tivesse me dado parabéns, que você tivesse me acordado, me acordado, dizendo que eu te amo, e eu te amo, e eu sei que é teu aniversário hoje. Mas eu sabia, vida, mas é que eu fiquei perdendo um dia. E eu não vi a data na hora que eu relei pra ver a hora que eu ia acordar. Então você esqueceu o aniversário. Amor, é porque assim, quando a pessoa nasce na parte da tarde e noite, tipo assim, da meia-dia. A meia-noite é considerado um dia. Quando ela nasce da meia-noite a meio-dia... Eu odeio quando você mente. Amor, eu não tô mentindo. Você tá mentindo, porque você não sabe que horas eu acordei. Eu posso ter nascido às três da manhã, ou seja, eu já nasci. Mas você tem muito cara, acho que nasceu às seis da tarde, vida. Eu já nasci, vida. Você nasceu nada. Eu já nasci. Vida, você me pôs nascer o... Ai, vida, eu não quero. Sério, eu quero ficar longe de você no meu aniversário. Não, vida. Sim. Mas você esquece meu aniversário, eu vou querer ficar junto com a única pessoa que esqueceu meu aniversário. Eu esqueci. Minha mãe já me ligou, minha mãe já me ligou, meu irmão já me ligou, Alê já me ligou, minhas amigas já me mandaram mensagem, minhas amigas já botaram um monte de homenagem na internet. Você não viu nenhuma homenagem que fizeram um monte pra mim já? Eu fiquei muito feliz, eu acabei de acordar. Amor, mas eu fiquei confuso nas datas, então. Hum, tô triste. Desculpa. Não desculpo. Desculpa, a gente pode fazer uma super festa aí, você. Eu não quero super festa. Eu queria só que você lembrasse do dia do meu aniversário. Mas você não lembrou. Querer ter lembrado não é lembrar. Mas eu só me confundi nas datas. Por isso. Porque ontem eu ia ter pensado, nossa, amanhã. Você não tá nem pendido por ter esquecido, né? Duvida. Você tá no mais tempo, meu amigo. Vocês viram como ele é? Vocês viram? Vocês viram como ele é? Tô gravando isso. Tô gravando porque eu sabia que você tinha esquecido. Desculpa. Olha, ele não tá nem aí por ter esquecido. Eu tô sim. Você não tá nem aí. Agora sim que eu tô brabo. E na realidade eu tava te trolando, porque hoje é dia 14 e eu troquei a data do meu celular. Só que tu tá tão que não tá nem aí. Amoro, então o que eu tô achando? Agora eu sei que eu tô brabo. Porque se ele tivesse esquecido de verdade, ele ia ser... Eu não tava nem aí. Eu não tô nem aí, não. Esqueceu. Eu tô tentando entender o que aconteceu com a minha mente. Porque eu tô falando, meu Deus do céu, eu dormi dois dias. Porque, gente, ou que é normal de uma pessoa. A gente ia ter conversado ontem. Não. Nossa, amor. Seu aniversário já é amanhã. Nossa. O mínimo que tu tem que fazer é dar parabéns à meia-noite. Gente, mas deixa eu explicar uma coisa. Fazer uma surpresa, um café da manhã. Fica uma dica pra amanhã. Ó, quando você tá com uma pessoa, por exemplo, e é o aniversário dela, um dia antes as pessoas comentam. Nossa, amanhã já é seu aniversário, hein. Mas a gente tá a semana inteira comentando o meu aniversário. Mas não amanhã. Aham. Não. A gente tá assim. Mas não, tipo, amanhã é seu aniversário. Então eu tava, tipo, aqui, meu Deus do céu, será que eu dormi um dia e acordei dois dias depois? Porque eu acordei bem. Enfim, galerinha, ele não esqueceu. Ele vai lembrar amanhã que é meu aniversário. Eu vou esquecer de propósito. Você não vai. Aí eu pulo. Você vai. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo. É isso. Hoje eu vou aproveitar meu aniversário. Quem ficou até o final, comenta a hashtag aniversário. Hoje não, vai comemorar sua mulher. Não, vida. Eu tô soltando esse vídeo na quarta. Meu aniversário. É isso, meus amores. Beijo. Eu amo muito vocês.